Eles tenta copiar, mas tu já sabe como eu vim É o gago na voz, travando tudo Mas esse é o que tem preta e sucesso com a goleirada Todo dia inovando, não tenta me acompanhar Minha luta é comigo mesmo, eu só pretendo ganhar Ela sai do bairro nobre, eu já sem interesse dela Novinha ganha presente, só se senta pro cabelo O Natal já tá chegando, o velho vai te dar presente O Natal já tá chegando, o velho vai te dar presente Então cê tá pro rapu, saudade pro gerente O Natal já tá chegando, o velho vai te dar presente Então cê tá pro rapu, saudade pro gerente Então cê tá pro rapu, saudade pro gerente O Natal já tá chegando, o velho bate tá presente Então cê tá por vapor, com saudade do gerente Todo dia inovando, não tenta me acompanhar Minha luta é comigo mesmo, eu só pretendo ganhar Ela sai do bairro nobre, eu já sem interesse dela Novinha ganha presente, só se senta pro papai O Natal já tá chegando, o velho bate tá presente Então cê tá por vapor, com saudade do gerente Então cê tá por vapor, com saudade do gerente O Natal já tá chegando, o velho bate tá presente O Natal já tá chegando, o velho bate tá presente Então cê tá por vapor, com saudade do gerente Então cê tá por vapor, com saudade do gerente O Natal já tá chegando, o velho bate tá presente Mas esse é o DJ P3, com suco a goleirada Então cê tá por vapor, com saudade do gerente Então cê tá por vapor, com saudade do gerente E aí Obrigado.